Galera do Muvuca na TV Amigos telespectadores, estou aqui no Muvuca na TV com meu grande amigo Luciano. Grande abraço. Alô galera do Muvuca na TV, eu sou Ivete Sangala e estou aqui junto com vocês nessa farra boa. Beijo. Alô galera, aqui é o Mato Grosso. E aqui é o Matias. Nós também estamos aqui no Muvuca na TV. É uma Muvuca. Bom demais. Alô galera, aqui quem fala é o Munhoz. E aqui é o Mariano e nós também estamos aqui no programa Muvuca. Aqui é o braço. E aí, chega mais Matheusinho. Vamos lá. Faço o dia, faço a noite, estou apaixonado. Coração, sem você do lado. Muvuca na TV. Alô Luciano, vai começar o programa Muvuca. Chega pra cá. Tá no ar, tá no ar Tiaguinhos. Já tá? Vamos lá. Aquele abraço então, tamo junto. Valeu. Vem me beijar, enlouquecer, dá uma Muvuca. Isso aqui vem cá. Vem me beijar. Vai, me prende, me solta. Eu quero Muvuca. Vai, me prende, me solta. Me mata no peito. Me mexe, me agarra, me pegue. Vem me beijar, enlouquecer, dá uma Muvuca. Isso aqui vem cá. Vem me beijar. Vai, me prende, me solta. Eu quero Muvuca. Muito bem, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Muvuca na TV. Super especial pra vocês nessa noite de sexta-feira. Pra toda a nossa querida cidade de Marília, cidade de Pompeia também que nos acompanha. Cidade de Garça também, através da live, nos acompanhando. Vamos falar de muito desse show. Galera do Jorge Maceu, tá aqui. Cadê as palmas aí, galera do Jorge Maceu. Vamos falar daqui a pouquinho desse grande show que tá movimentando a cidade de Marília e de toda a região. Palmas também pra galera do Ciparte de Tec, que tá por aqui. Tem corrida chegando também no mês de dezembro. Caminhada e corrida também. A gente vai falar com o Fábio daqui a pouquinho. Vamos contar detalhes desse grande evento que vai acontecer na cidade de Marília pra vocês. Apresentar também quem vai curtir hoje a noite aqui no Muvuca, nosso querido Miguel Matos. Palmas, galera. Isso. Presente aqui no Muvuca na TV também pra falar de um grande evento que vai acontecer nesse sábado também. A grande cantora Daniela Ibonfim. Muvuca na TV tá super especial. Vai ter Camarim com Jorge e Matheus. As três melhores histórias já foram escolhidas. Está aqui uma das representantes também. Tá torcendo a galera por votação. Daqui a pouquinho vamos conhecer. Quem vai conhecer Jorge e Matheus no camarim? O Claudio Cirino já tá por aí. E a gente vai bater um papo daqui a pouquinho com ele então. Vamos começar de música então, nosso querido Miguel. Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Gleuze. Vamos fazer um som bacana pra vocês hoje aí. Vamos ver se a galera gosta. Então vamos começar então. Pra vocês, Miguel Matos aqui. Muvuca na TV ao vivo. E eu já fiz de tudo pra te convencer. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. Falei de amor. Eu fiz uma canção. A lua se foi e nem vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. E foi ilusão. Assim, ó. E quando vem as lojas eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti. Porque não te esqueço. E vou te esperar, passo o tempo que for. E deixe bem guardado esse nosso amor. Sei que eu te mereço. Eu vou deixar você voar. Bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar. E toda arrependida me dizer. Amor, quero sim. Eu vou deixar você voar. Bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar. E toda arrependida me dizer. Amor, quero sim. E eu já fiz de tudo pra te convencer. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. Falei de amor. Eu fiz uma canção. A lua se foi e nem vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Foi ilusão. Foi ilusão. E quando vem as mãos eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti. Porque não te esqueço. E vou te esperar, passo o tempo que for. E deixe bem guardado esse nosso amor. Sei que eu te mereço. Eu vou deixar você voar. Bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar. E toda arrependida me dizer. Amor, quero sim. Eu vou deixar você voar. Bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar. E toda arrependida me dizer. Amor, quero sim. Palmas, galera. Miguel, o Márcio. Ao vivo pra vocês. O programa Muvica na TV é super especial pra vocês nessa noite. Antecipando o grande show que vai acontecer no domingo. No Golden, realmente, recorde de público. Daqui a pouquinho, o Claudio Cirino está chegando por aqui. Vai contar um pouco mais pra vocês de Jorge e Matheus neste domingo. Mas o evento chegando é neste sábado. Seja bem-vindo, Luciano e Luz. Tudo bem? Boa noite. Vamos contar um pouquinho primeiro do evento. Vai acontecer sábado, é isso? Exatamente. É sábado lá no Campus 2, da Unesp, na Vicente Ferreira, do lado do Yara Club. A Daniele, que vem lá de Brasília, né? A gente tem um projeto na Unesp, que é via Comissão de Arte e Cultura. Então a gente tem um programa pra esse tipo de apresentação, no sentido de tentar trazer pra cidade artistas que estão fora da mídia, né? Que não tem muito espaço na mídia tradicional. E a gente trouxe a Daniele pra fazer essa, pra dar esse presente pra gente aqui. É isso aí. Seja bem-vindo. Boa noite, Daniele. Tudo bem? Boa noite. Tudo já. Fala um pouquinho mais dessa música regional. Realmente é uma música diferenciada, né? É, não. Eu sou filha e neta de Nordestino e cresci ouvindo Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. E há pouco tempo conheci os cantadores e a cantoria e trago isso comigo. E até me chamam de cantadeira, né? Cantadeira? Cantadeira, é. Ah, tá. Canta poesia, coisa bonita demais. Dá um trecho então que vai acontecer pra gente. Então vamos lá então. Vamos ver. Pra vocês. Daniele, bom fim. Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó A malota era um saco e o cadeado era um nó Só trazia coragem a cara Viajando no pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Trouxe o triângulo no matulão Trouxe o gonguê no matulão Trouxe o zabumba dentro do matulão Xote, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão É mais ou menos por aí. Palmas aí, Daniele! Bom, bom. Curte mais uma vez o convite então. A galera em casa então que gostou. Mais uma vez o convite aí. A gente amanhã, dia 24, sábado, a partir das 21 horas vai começar o espetáculo, mas a partir das 20 já vai ter atividade, a gente vai passar alguns vídeos de cantorias, de autores que estão pelo Brasil aí fazendo esse trabalho e às 9 horas em ponto a gente entra com o espetáculo. É isso aí. Tá gostando de Marília? Sim, claro. Quero voltar pra lançar o CD. Olha, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Tá bom? Obrigada. Muito calor lá em Brasília, igual aqui ou não? Me disseram que aqui estava pior. Ah é? Não, está pior. Com certeza está pior. Seja bem-vinda, tá bom? Obrigada. Pra vocês então, Daniela e bom fim aqui no programa Muvuca na TV. Conversar aqui com a nossa querida Raíssa. Chega pra cá, Raíssa. Microfone aqui. Boa noite, Raíssa, galera da E-Tec. Palmas aí então a nossa querida Raíssa. Chega pra cá, Raíssa. Olha o nono CIPAT que vai acontecer, é isso? Isso, é o nono CIPAT que a gente vai realizar do dia 10 ao dia 13 na escola E-Tec. Onde a gente terá bastante palestras, coisas bem diferentes, trazendo ali o papel do técnico em segurança, a importância dele dentro da empresa e também o papel do colaborador diante da sua função. Já é um curso tradicional também lá na E-Tec, né? Sim, bem tradicional. Todos os anos nós, todo semestre tem turmas, né? A gente abre vagas, 40 vagas. A procura sempre é grande, né? Isso, sempre grande. Todos os vestibulinhos, lotas, salas. Então tá bom, olha lá, pra vocês ali no cartaz, pra vocês CIPAT, então 2015, prevenção e segurança de 10 a 13 de novembro, isso, né Raíssa? Isso, e é aberto, qualquer um quiser pode estar chegando lá, a gente vai ter o Coffee Break também. Olha só. É, pra todo mundo quiser conhecer, pode ir, depois o nosso amigo aqui, Fábio, vai estar falando mais sobre o cronograma e o que vai ter em cada dia. Isso aí. Muito obrigada. Parabéns, então, a galera CIPAT dos rios que diz pra vocês. Falar de Jorge e Matheus, mandar um abraço pro Tri, pra nossa querida Tati também, né? Chega pra cá, nosso querido Cláudio Cirino, chegando um grande show na cidade. Provavelmente, recorde público que vai ser quebrado agora, nesse domingo, mais de 4 mil convites vendidos já, tranquilo. É isso aí, Cleus. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Já temos aí, próximo de 5 mil ingressos vendidos. Jorge e Matheus aqui na cidade, a gente sabe que é sempre um sucesso muito grande, mas dessa vez, tá surpreendendo pela velocidade, porque no ano passado nós ainda tivemos ingressos no dia. Como é que foi isso? E, provavelmente, já amanhã a gente consegue esgotar todos os setores do evento, porque a procura tá gigante, tivemos já aumento de preço hoje, virada de lote. E vamos esperar a casa cheia, com certeza. Agradecer muito o pessoal aqui da divulgação, que, meu, fez um trabalho sensacional, tá sempre com a gente. A Jaque, o Fabinho, que cuida aí da logística das meninas. É sensacional mesmo. E, lógico, o trabalho deles tá totalmente ligado a esse sucesso que é o evento. São 10 anos de Jorge e Matheus, é isso? Isso. Na verdade, eles tão comemorando agora 10 anos de dupla, né? O Jorge e Matheus veio pra cá na primeira vez em 2006. Certo. Desculpa, 2007, que foi quando eles gravaram o primeiro DVD, que foi lá na Unimar. Foi pra 2 mil pessoas, um show numa tenda, uma coisa bem inferior do que é hoje. Gravaram agora o DVD em São Paulo e em Brasília, com mais de 80 mil pessoas. Muito, muito bom mesmo. É um CD que tá vindo pra arrebentar mais uma vez. E Marília vai ganhar esse grande show. Isso aí. Teve uma grande promoção também nas redes sociais. A pessoa enviava as histórias aí pro Jorge e Matheus pra conhecer, né? Isso, exatamente. Normalmente a gente faz o camarim, sorteio de rádio, até às vezes na televisão. Mas a gente acabava não conhecendo as pessoas, não sabiam por que elas estavam ali. Então a gente preferiu fazer diferente, ouvir a história, ver o que a pessoa tem. Cada história cabeluda... Com a dupla, algumas coisas a gente preferiu até nem mostrar, porque as pessoas, acho que na ânsia de querer entrar no camarim, acabaram se empolgando um pouco. Mas foi bem legal. Nós tivemos aí três selecionadas pra final, que vai ser definido aqui hoje. E histórias que realmente emocionam, porque o que a gente preferiu escolher, não foi só, ah, eu viajei mil quilômetros, eu passei fome. É a pessoa fazer uma relação do começo da dupla com a vida da pessoa até hoje e foi mais ou menos o que a gente teve aí como base pra decisão. É isso aí. Fica pra vocês, então, mais uma vez o convite domingo, então. A partir de que horas, Claudio? A partir das 17 horas, portões abertos já. Primeiro show, nós não podemos esquecer também, que é uma grande dupla já. Bruni e Davi vai abrir o evento. E depois, na sequência, o Jorge Matheus entra pra encerrar com chave de ouro aí esse show pra galera de Marília. Então, pra vocês, então, dez anos comemorando o Jorge Matheus. Daqui a pouquinho vamos saber a ganhadora aí. A galera tá voltando já, pelo jeito. Sim, sim, tá voltando, sim. Muito bem, galera, então, pra vocês, então, nesse próximo domingo, um grande show, um mega show, uma mega estrutura pra vocês, então, no Golden, então, a partir das cinco da tarde. Grande show, então, Jorge Matheus e Edson e Vinícius também vai abrir, né? E Bruni e Davi também. E vai abrir aí o grande show pra vocês, Jorge e Matheus. Preparado, Jorge e Matheus? Estará lá presente, com certeza, meu amigo Miguel Matos. Com certeza, vamos estar lá, presidindo esse show aí, que não é um show, é um espetáculo, né? A parte, Jorge e Matheus sempre fazendo espetáculo pra gente. E vamos ver se eu conseguir entrar no camarim também. Dessa vez, acho que vai dar certo. Você vai tentar também? Já mandou sua história? Eu mandei minha história, mas é outro. O Tripa sabe da minha história. Tripa sabe, não sei se você sabe, viu? O André, cadê o André? O Adéu tá por aí. Sou fã, sou fã. Fã, sou fã. Então, pra vocês, então, a gente vai tomar uma água. Daqui a pouquinho, a gente volta com o quadro Torta na Cara, valendo o prêmio pra vocês. O pessoal ligou, pediu pra gente voltar. Então, a gente vai botar, então, pra vocês Torta na Cara. Antes, vamos curtir um pouquinho mais dele? Miguel Matos, aqui no programa Movuca na TV. Eu amo de música, então. Vamos lá, Miguel. Eu tenho que cantar agora também, hein? E hoje eu quero um dia de sossego e eu quero mais. E sentir o cheiro dela é o que eu nem me lembro mais. É tudo que eu planejo acordar cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me aciona. Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona. As luzes tão piscando, o que bode tocando. Amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete. Hoje é só farra, pingue foguete. As luzes tão piscando, o que bode tocando. O que bode tocando, o que bode tocando.